Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo e mais um vídeo de Dragon Ball Legends Hoje eu vou testar a equipe aqui na MAC, os guerreiros que lutaram lá na MAC com o Zendin E olha aqui quem a gente tem, quem a gente tem, o Gohanzinho, muito brago, acho esse Gohan muito maneiro mano Então foi por causa dele e também do Kuririn Extreme, vou mostrar aqui pra vocês a equipe que eu vou jogar Ó, o Gohan, o Kuririn Extreme e o Goku na MAC, são esses três que eu vou jogar Olha o que o Nappa tá fazendo aí do nada Ele tá dando bônus habilite aqui pro Gohan, que é Extreme e também o Kuririn e também pro Goku Porque o Goku também é Sayajin, então ele dá pra Extreme e Sayajin, então tá tranquilo aí pra nós, beleza? Então, o Nappa tá aqui só por causa disso mesmo, tá nem sem Kai-7 pra não ficar tão roubado assim Mas, enfim, essa equipe aí que eu tô montando é da saga aí do Frieza, vamos que vamos né Sem enrolação, vamos ver se ela é forte ou não Vamos lá, sem enrolação nenhuma aqui Mano, eu vou falar pra vocês que esse Kuririn, ele cega o pessoal mano Com o Tayo Ken, acho que é Tayo Ken que fala né Ele cega os pessoal mano, é muito brabo, muito brabo Vamos lá, vamos lá O Gohanzinho também é muito maneiro mano, esse Gohanzinho é muito maneiro Vamos ver a equipe do moleque aí ó Putz, já vem com uma Futuri Monstruosa aí ó Geralta aqui esse Black novo mano, só eu que não tenho Comenta aí se você tem um Black novo Ah galera, deixa o like aí, se inscreve no canal Calma aí que eu vou falar com vocês daqui a pouco Deixa eu só colocar aqui ó, os personagens pra jogar Sempre os trechos que eu vou jogar Mas agora eu vou dar um recado pra vocês Deixar o like aí, se inscrever no canal quem não é inscrito Ajuda a gente aí mano, ajuda a gente aí Eu faço PVP louco mesmo Qualquer equipe que eu... Deu vontade de jogar com uma equipe, eu jogo mano Não tem essa não Comenta aí qual é a próxima equipe louca que vocês querem que eu jogue Essa daqui quase ninguém joga mano Quase ninguém... Eu nem sabia que existia essa tag aí Episódio from Saga do Frieza Nem sabia que existia mano Então vamos que vamos aí ó Deixa o like, se inscreve no canal quem não é inscrito E ativa o sininho Então vamos que vamos aqui Ai galera Fudeu, fudeu Meu Deus Vai Boa Vamos carai Vamos Gohanzinho Bate nele, bate nele Boa Gohan Meu Gohanzinho aí ó Batendo no Gohan No Tranks hein Vamos bater no Tranks Olha, puxa a cartinha de 50 Isso é muito bom mano Isso é muito bom Mas eu vou deixar pro Namek Porque vocês sabem que o Namek é roubadão com essa de 50 dele né Tudo que o Tranks fizer Toma aí otário Trocou né viado Trocou Peguei Já vamos levar Vamos levar o Black Vamos tentar levar o Black Eu acho que vai ser strike Vamos tentar levar o Black Hoje não Hoje não Meu Deus cara Eu tinha que tentar levar esse Black logo Porque o Black é o mais chato dele Com certeza Olha o meu Kuririn aí Meu Kuririnzinho Kuririnzinho Eu acho essa armadura muito foda mano As armaduras Ah, não deu nem tempo de cegar Toma otário Kensan Dei mole Bota pro Gohan Nossa, o sangue Gohan não tem defesa não filho Já era Gohanzinho Meu Deus Não Gohan Já foi Gohan Gokuzão aí ó Oh, não deu tempo de esquivar mano Kuririn, chega aí pra salvar o Goku Namek Ele vai ter que salvar todo mundo agora Vai caralho Boa Olha o Gokuzão da massa aí Vai ter que salvar geral mano Vamos lá Será que mata? Vou guardar né Toma otário Tomou Esquivou Que viagem Ih, já era Já era Dei mole Essa partida aqui eu dei mole mano Essa partida aqui eu dei mole O cara jogou muito O cara jogou muito também Eu dei muito mole também Olha o Black gostoso aí Black gostosão Mas Tá brabo Tá brabo Vamos mais uma aí Vamos mais uma aí Pra ver se essa equipe aí Consegue jogar Talvez eu errei demais nessa partida Mano Eu errei o Ryzen Que eu ia levar esse Black chato demais Eu ia levar o Black com esse RR Mas não deu né Vamos de novo aí Pra ver se eles conseguem ganhar Com essa equipe aqui Que eu montei Depois vocês dão dica aí Pra essa equipe aqui Como é que Quem eu coloco Tem até um Vedita lá Opa Aí veio mais uma pessoa aí Godita O nome Vamos que vamos Tá com cara de bote aí Meu parceiro Mas dizem que quando muda o título Não é bote Não sei Não sei Comenta aí se é bote ou não Esse cara que eu Se eu vencer é bote Essa é a realidade Se eu vencer essa partida O cara é um bote Tá ligado O cara pra perder pra mim Ele tem que ser bote Tá ligado Então vamos que vamos Vamos tentar matar o bote dele F aí Se eu ganhar Se eu ganhar dele Olha esse Goranzinho Muito maneiro O cara tá indo Um sangue muito alto É tá Eu tô na vantagem Tá com cara de bote Tá com cara de bote Meu goranzinho aí tá muito forte Já sei até Ó Já vou falar até o título Do vídeo aí ó Essa equipe é surpreendentemente Forte gente Olha isso Levou o cara em dois hits Tá com cara de bote Foda-se Mas aí Levamos o cara em um hit Surpreendentemente forte Essa equipe Nossa mano Olha isso Vai carai Ô curirim Porra Dá uma apanhando aí Olha ela apanhando aí Ó Jesus Ah vamos levar Vamos levar Curirim Puxa de 50 Kien-san Rá Pfff E aí veio Ih rapaz Deu empatezinho Que isso Eu pensei que ia levar Aí Kien-san Rá Pff Caraca Kien-san brabo Dei forma Goku Pega na porrada Pega o gorra na porrada Vou nem mandar RR Porque é bote Só falar Olha aí ó O bote Me fulhando aí Agora Peguei É Aqui não dá dentro Com o Goku na mech Não rapaz Não dá dentro não Com o monstro Que é o Goku na mech Vou trocar pro Gohan Porque eu quero Matar de LF Quero matar de LF Foda-se Que é bote Vamos matar de LF Vamos matar o cara de LF Vai Goku Hoje não Matar de LF O caralho aí Vou perder hein Meu Deus do céu Meu Deus Vou matar logo Antes que Caraca Mano Olha aí Eu tomando uma coça Vai Vai Oxi Ele revive Eu esqueci Ah morreu Já foi aí Ganhamos Kuririn Então tá tranquilo Kuririn Maneirão aí ó Com sua armadura Braba Então a equipe tá forte hein mano Ganhamos no cara aí ó Muito braba hein Esse cara do PVP aí Se eu fosse vocês ficavam com medo dele hein Tô zoando gente Eu não sei se era bote ou não Mas se não foi Talvez era um iniciante aí Porque a equipe dele não tava muito forte O bonus ability também não Aí eu não sei Vamos mais uma aqui Só pra tirar essa dúvida aí Se essa equipe é forte mesmo ou não Mas o título do vídeo já tá aí ó Equipe surpreendentemente forte Cês tão vendo Vamos que vamos aí mais uma aí Só pra gente brincar Quem a gente vai jogar Pô Tomara que venha o Vedito Blue Eu gosto de bater em Vedito Blue Eu gosto de bater em Vedito Blue Não veio Veio o Vedita Family Esse aí não é bote não Seria legal se a gente ganhasse dele hein gente Seria legal Nossa seria perfeito Vamos tentar ganhar dele Vamos tentar ganhar dele Vamos Léo Vou jogar o que eu nunca joguei antes Agora vocês vão ver O melhor jogador de Dragon Ball Legends do mundo Vocês vão ver agora Não é Qual é aquele cara Aquele cara lá do Aquele gringo lá Que todo mundo fala que joga pra caramba Esqueci o nome dele mano King of Games Pô Quem é King of Games Quem é King of Games rapá Aqui é o Léo Léozão da massa rapá Tá maluco Eu tenho o Gohanzinho da massa O Kuririnzinho da massa E também o Goku Namek da massa aí mano Vamos que vamos com essa equipe braba Comenta aí galera Se vocês querem mais vídeos assim Com equipes que quase ninguém joga Vamos dizer que a equipe é off meta Tá que o Namek é muito forte Mas vamos dizer que é off meta Eu quase não vejo ninguém jogando com essa equipe Tá ligado Então vamos que vamos Boa Gohan Muito bem o Gohan ali hein Foi muito bem esse Gohan Muito bem mesmo Ah mano Você viu o que eu tentei fazer né Eu acho que eu tinha que completar Estender o combo até o final Não é galera Não é Eu acho que eu deveria ter feito isso Morre não o Kuririn Morre não o Kuririn O foda é que esses extreme Tem pouquíssima defesa mano Puxar de 50 Trocar pro Namek Porque esse cara é um brabo Esse cara é um brabo Putz Olha o sangue meu parceiro Olha o sangue Vem na cara não Ups Ups Eu pensei que ia pegar mano Normalmente ele tira tudo Nossa Tô trocando tudo errado agora Tô fazendo tudo errado Calma Léo Calma que você é o melhor jogador De Legend do mundo Rapaz Caralho O Vedita levou Um hit mano Vamos Léo Vamos Léo Eu acredito em você Léo Vamos Léo Vamos lá Melhor jogador de Legend do mundo Esquivei Não Não dá pra esquivar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Vamos lá né make Me salva De novo eu fiz a mesma coisa De novo eu fui burro De novo mano Eu mandando oculto aqui Igual um retardado Tem que tentar mandar o Rise aqui Ah mano já era Já era Ele vai matar de LF Ele vai matar de LF Caralho mano Se tem LF tem like aí galera Se tem LF tem like Olha aí então Mesmo eu tomando LF Mas estamos aí ó LF bonito do Veditão da Massa aí ó É galera Não deu Hoje o melhor jogador de Legend do mundo Não foi bem Hoje não era meu dia Essa é a realidade Tem dias que a gente tem que assumir Que não é o nosso dia né meu parceiro O cara jogou muito Vou dar like aqui pra ele Não é meu dia Hoje não foi meu dia Talvez amanhã seja Então Talvez amanhã seja É assim que fala né Seja É foda-se Enfim Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí o que você achou das partidas Eu sei que foi Eu sei que eu Poderia ter ganhado todas É que Eu fui um pouco desumilde Eu acho Não sei Enfim Joguei demais Mas Deixei os caras ganhar aí Vamos dizer assim Todo mundo Os caras jogaram muito mesmo Só ganhei contra aquele Menino lá A segunda partida Não sei se era Bote Enfim Tamo junto Galera valeu Deixa o like aí Teve LF então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí que você achou do vídeo Valeu galera É nóis